Show para animar o público. Essa galera está animada, está muito bom, igual o Márcio, a gente está observando, o pessoal está chegando para frente, está curtindo e está adorando esse show, isso é muito bom. É o que a gente gosta de fazer, a gente faz de coração. Lógico que a gente precisa do público, a gente costuma dizer que é 50% da gente, 50% do público. Quando o público está animado, participa, é uma energia que vai e volta. Com direito a comida típica, para dar uma esquentada. Pratos bem comuns nesta época. Aqui foi feito o cachorro quente, a canjica, cururuca, pipoca, então foi comidas bem típicas mesmo. Essa época é uma época cheia, farta, porque tem torresmo, pode abusar da cozinha mineira. Por que a importância de fazer esses alimentos em épocas como essa para você? Eu acho que é a alegria das pessoas estar satisfeita em comer. É a melhor parte. Isso aí é o tipo mineiro mesmo, com amendoim, canjica, essas coisas que levam tudo ao mineirinho mesmo, à festa junina. Se é festa junina, não pode faltar a quadrilha. Pula a fogueira, ia, ia, pula a fogueira, iô, iô. E o casamento. A festa atraiu personalidades de São João del Rey. Quem organizou tudo, garante que se preocupou com os detalhes, desde a decoração até as comidas típicas. Eu sempre fiz inúmeros eventos na cidade. E faltava um evento típico, um evento temático, que reunisse os amigos. Então, a pedido de muitos amigos, eu resolvi fazer a festa junina. Eu estou cansada, muito cansada, mas eu estou super feliz, porque só elogios, todo mundo gostou, todo mundo está pedindo mais, está pedindo mais festas temáticas, mais festas VIPs. E assim, eu vou organizando na medida do possível. E vou reunindo cada vez mais gente, mais amigos e pessoas que não são amigas, acabam se tornando amigas. Para quem aproveita a festa, muitos são os motivos para participar. A alegria, as danças, brincadeiras e até rir e prestigiar os amigos na encenação do casamento. Eu gosto muito de festas junina. Estou adorando, achei que o clima está super agradável, a festa está muito movimentada, bem bacana. Já participamos da pescaria, do bingo. O evento está bem organizado, está muito legal, muito divertido. Superou as expectativas? Com certeza. Eu fui convidada pelos amigos e estou gostando muito. Eu acho muito importante essas festas, porque hoje em dia é só violência, não tem nada na cidade. E como é o casamento de um amigo nosso, louco, amigo, não pude perder.